Um prazer estar aqui nessa casinha aconchegante, todo mundo pertinho, no calor aqui da nossa amizade. Eu acho que o Acre, acho que não tenho certeza, o Acre é um lugar especial em tudo. E não poderia ser diferente com a ação da empresa, com o trabalho de vocês. Não basta ver a quantidade de câmeras e máquinas fotográficas num estado como o Acre. Se fosse colocar na proporção do tamanho do estado e da força dos veículos de comunicação, não tenho dúvida nenhuma que o Acre tem uma imprensa com muita força, com muita vibração. E o que é mais importante não é só a quantidade, é verdadeiramente a qualidade. Como nós vimos, os prêmios que nós conquistamos foram prêmios conquistados pela nossa força, pela nossa história de imprensa. Eu que passei a minha vida toda aqui aos próximos do Jornal do Ibranco. Esse bairro aqui era o meu bairro, minha infância foi aqui, correndo, acompanhando o progresso do Acre, o desenvolvimento do Acre, as mudanças que o Acre viveu nos últimos anos. E a gente tem na imprensa o grande aliado de tudo que nós conquistamos até hoje. É difícil imaginar se nós estaríamos hoje nesse patamar se não tivéssemos um varadouro, por exemplo. Muito difícil. Eu que me lidei no final dos anos 70 e começo dos anos 80 com muita força na minha juventude, a gente tinha o varadouro como uma referência. Os jornalistas do Acre sempre foram, marcaram, marcaram o época, marcaram o crimeão e ajudaram a construir um projeto, um projeto de sociedade. Porque uma coisa é o governo ter um projeto. Isso é relativamente fácil. Os governos têm planos, têm projetos, os governadores se posicionam. Mas o que é muito raro e difícil, e eu duvido que outro Estado tenha, é um projeto coletivo de sociedade. No Acre, com todas as nossas diferenças, eu não estou aqui fazendo um discurso idealista e um discurso de bajulação com vocês, um discurso demagógico. Não estou fazendo isso. Mas, se a gente observar bem, o Acre tem um projeto de sociedade. Com todas as diferenças que nós temos, diferenças partidárias, ideológicas, maneiras diferentes de ver o mundo, mas nós temos um sentimento acreano, um sentimento de futuro, de construção de futuro, que difere o Acre de todos os outros lugares. E, nessa construção, a imprensa tem um papel fundamental e importante. Então, estar aqui entre vocês, comemorando esse feito, e sabendo que os jornalistas do Acre, a imprensa do Acre, tem um papel importante, isso é algo muito importante. E eu fico feliz de estar aqui na inauguração dessa sede, com uma vitória de vocês, um trabalho de continuidade, que teve também no Prêmio Chão do Leite uma marca de construção de apoiar e valorizar o mérito. A gente tem tido bons exemplos aqui no Acre, exemplos na educação, em que o mérito tem conseguido fazer com que a gente saia de patamares muito inferiores, da educação sendo o último lugar, para estar disputando as primeiras colocações, em função do Prêmio de Gestão Escolar, que é o Oscar da Educação, em que as pessoas começam a disputar, e a gente não nivela as pessoas por baixo, nivela por cima e todos são chamados a um desafio cada vez maior. Nós temos talento, nós temos capacidade, e o Prêmio Chão do Leite, ele veio para premiar aqueles que se destacam, aqueles que esforçam, e criando uma situação que, como o Marcão disse, não volta atrás, daqui para frente. A gente vai estar sempre ampliando, fortalecendo esse prêmio. Então, eu quero aproveitar esse momento, dizendo que essa ajuda que nós estamos dando esse ano, ela vai ser significativamente melhorada no ano que vem. Então, essa é a oportunidade que eu acho que eu acho que a gente pode pensar até em abertura de novos prêmios, novas categorias. Eu sempre olhei para o Prêmio Chão do Leite com muito carinho, sempre gostei muito da ideia, e eu acho que a gente pode avançar mais, pensando não só no prêmio, porque o prêmio tem um corte para o momento que ele acontece. Então, ele normalmente tem a premiação de matérias, de fotografias, de reportagens, mas de um período. Ele é premia por um produto. Eu sempre pensei que a gente não poderia ter, em outra categoria, pelo conjunto da obra. A gente poderia pegar todas as categorias e pensar nas pessoas durante todo o seu esforço naquele ano. Então, a gente avançaria, daria um passo adiante, em que a gente consolidaria mais o nosso cuidado. Eu encontro com vocês, quase que diariamente, e às vezes em vários eventos ao mesmo tempo. Eu sei que a vida de vocês não é fácil. Vocês têm uma pauta pesada e que tem que dar conta todo dia, e isso é sempre um desafio para quem quer fazer com qualidade, fazer um trabalho com qualidade. E acaba que o prêmio de aluguelite, quando ele é lançado, as pessoas lembram, olha, vamos caprichar, vamos participar. Ele tem esse aspecto. Mas se a gente lançar um prêmio para o conjunto da obra, vai forçar todo mundo a ficar pegando todo o seu material, como um material referencial, para acumular para esse prêmio, que eu acho que poderia ser bem maior. Esse prêmio pode envolver viagens, pode envolver estágio em órgãos, outras instituições da imprensa que possam contribuir para a nossa qualidade. Enfim, a gente pode pensar em muitos aspectos. Eu tenho certeza que nós podemos aí ter um reforço muito grande, muito grande mesmo. Não estou falando só de fazer um ajuste no dissídio, não. Fazer realmente algo que seja muito bom. Pensar também na comissão de julgadores, a gente pode ajudar também a financiar. Vocês podem escolher qualquer pessoa para vir ajudar também no jurado, na comissão que vai participar do prêmio. E essa atitude aqui de transformar o sindicato no espaço para a juventude, isso também me agrava. Nós também podemos ajudar nesse sentido. A Assembleia já está ajudando com móveis, computadores. O governo também pode ajudar nisso. Faz parte da nossa prioridade democratizar o acesso às informações, democratizar o acesso às novas tecnologias. Hoje é muito diferente do jornal do branco da linotipo. Então, os veículos de comunicação, eles eram poucos e com acesso extremamente restrito. Hoje, a possibilidade de democratizar, cada um fazer seu blog, dificilmente vão ter a qualidade do Loutino, mas cada um pode fazer o seu. Loutinos especializam nisso. Mas qualquer garoto pode fazer na sua casa um instrumento poderoso de comunicação, de denúncia, ou de construção de uma ideia nova, ou de fortalecimento de um paradigma de sociedade. Isso é muito bom. E nós aqui no Arco precisamos fortalecer isso. E eu espero contar com vocês para esse esforço. A usina João Monaco foi construída pensando nisso, na democratização das várias mídias, da forma das pessoas se comunicarem diretamente, não precisar buscar um veículo tradicional de comunicação. Ela diretamente pode se dialogar com a sociedade. Essa é a realidade que nós temos hoje. E eu tenho certeza que vocês estão juntos conosco com o mesmo propósito. E outras parcerias, não só o Flávio Leite, poderão ser feitas nesse sentido. Eu acredito muito no Arco. E eu tenho certeza que todos vocês também acreditam muito no Arco. E estive com o Afonso na campanha. Cadê o Afonso? Afonso. Na campanha vocês estavam presentes no debate. Eu espero que eu esteja cumprindo todas as minhas promessas de campanha. Prometi que não ia infernizar a vida de ninguém. Eu espero estar cumprindo com isso. E eu acho que cada um é dono do seu juízo. Cada um sabe o que faz, o que fala. Essa democratização para mim é fundamental para que todos tenham condições de passar pelo crivo e pelo julgamento da população. Então, quem quiser expor suas ideias da maneira como o bem pretende, tem total e deve ter total liberdade para isso. Porque nós temos o nosso povo para julgar. Se é certo ou se é errado. O julgamento sempre tem de todas as partes. Então, faz parte da nossa formação social fortalecer essa possibilidade de nós termos uma democracia efetiva, verdadeira. Então, esse prêmio fortalece a democracia. Esse prêmio fortalece o sindicato de vocês, com diferencial com as demais associações de vocês. Ela se destaca por ser algo que busca qualidade e fortalecimento da nossa sociedade. E a minha visita aqui, nem pensei que ia ter tanta gente. Eu ia visitar vocês. Não sabia também que eu ia ganhar o meu de brinde, a minha caricatura. E eu fico muito feliz com tudo isso. Muito surpreso, muito feliz, muito honrado. Agradecer. Então, obrigado a todos. E sucesso nessa trajetória. Ano que vem temos mais. E eu espero que esse ano tenha mesmo um caráter de uma grande festa realmente de todos. Seja uma festa bonita. E que nós possamos curtir e apreciar o trabalho de qualidade que a cada ano melhora. Muito obrigado. Nós que agradecemos e esquecemos do abuso da simonista.